na Assembleia Legislativa, deputado Edgar Preto, do Partido dos Trabalhadores, que também é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PT. Ele que está em visita aqui ao Vale do Itacoari para ver a situação da estiagem, para ver de que forma que pode auxiliar as famílias ou até buscar saídas para próximas ocorrências, porque a estiagem, a gente não cansa de falar, acontece aqui, se não anualmente, a cada dois anos, pelo menos. E também tem a questão envolvendo a falta de energia elétrica. Ontem tivemos, falamos agora na abertura do programa, trouxemos ontem aqui ao vivo a manifestação lá direto da sede da RGE. E teve muita manifestação, teve muita repercussão, o próprio deputado já está movimentando aí um encontro envolvendo o Ministério Público, a RGE, a GERGS, CODEVAT, para tratar desse assunto que acaba sendo frequente aqui, a falta de energia elétrica. Vamos por partes falar, em primeiro lugar, que é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Independente, deputado Edgar Preto, e falar um pouquinho dessa sua vinda para cá, o roteiro, né, e como é que vai ser o dia de hoje, os próximos dias. Bom dia. Bom dia, apresado Ricardo e Nicolas, um prazer enorme ser recebido aqui na Rádio Independente, por esse grupo tão importante, importante instrumento de comunicação que tem aqui na região do Vale do Itacoari, e certamente milhares de ouvintes estão conosco, então, estou muito feliz, agradecido pelo carinho da recepção para tratar desse assunto tão importante. Vamos começar o roteiro, estamos iniciando hoje, seguimos amanhã, semana que vem vamos para outra região, estou percorrendo todo o estado do Rio Grande do Sul, eu sou presidente da Comissão de Serviços Públicos da Assembleia Legislativa, organizamos uma frente parlamentar em defesa do crédito, um crédito emergencial para a agricultura do Rio Grande do Sul, e isso tudo antes da estiagem, agora, e com a estiagem acirrou ainda mais a situação, o drama das famílias em todas as regiões do Rio Grande do Sul, mais de 300 municípios, as informações de hoje de manhã decretaram situação de emergência, os prognósticos nos dizem que será uma das piores secas das últimas décadas, então a gente traz primeiramente a solidariedade, essas famílias, homens e mulheres que com muito sacrifício tiram da terra o que é essencial para a nossa vida, eles não podem se sentir desamparados, desalentados num momento como esse. O drama é muito grande e nós temos que fazer com que aqueles que têm por responsabilidade de governar o estado, governar a união, neste momento, têm que alcançar a mão pública para aqueles que mais precisam, e neste momento, são primeiramente os agricultores, os pejuízos ainda são incalculáveis, a safra de milho, a safra de soja, o leite, e todas as outras produções aqui no Vale do Taquari, como se sabe, é a segunda região com mais produtividade do Rio Grande do Sul, temos a terceira maior bacia leiteira do nosso estado, temos uma produção de excelência, especialmente da agricultura familiar, e além da estiagem, que vocês comentaram, nós temos esse drama agora, que também é da falta de energia. Eu tenho relatos, e foi a partir da publicação de vocês, aqui do Grupo Independente, que viralizou para milhares, que nós também tivemos conhecimento. Ontem à tarde, recebi um contato do Luciano Mores, que é o presidente aqui do consórcio, do Codevate, trazendo o drama dessas famílias, que tem famílias que desde sábado não tinham energia elétrica, para quem produz frango num calor como esse, imagine vocês o que é sem ventilação, sem água, para quem produz suíno, para quem produz leite, sem contar a produção que está secando. Então, eu estou aqui também apontando caminhos, e uma delas é justamente, Ricardo e Nicolas, a nossa defesa, que a bancada do PT está fazendo, de um projeto protocolado, que está tramitando na Assembleia, de um crédito emergencial. Neste momento, nós temos que ter um crédito, dinheiro no bolso do agricultor, num financiamento especial, estamos pedindo um ano de carência, dois anos de prazo, não dá para você emprestar um dinheiro agora, e já começar a cobrar no ano que vem. Precisa um recurso para manutenção, até ele chegar ao período de preparar a próxima safra, e ter uma próxima colheita. Nós não podemos permitir que um setor, que representa quase 30% do nosso PIB, fique esquecido por parte do Estado, nesse momento, como aconteceu na estiagem de 2020 e 2021. 2020 e 2021, se misturou ali uma estiagem também muito potente, e infelizmente, por parte do Estado, com pequenas exceções, ficou meio que nas boas intenções, ficou nos anúncios e nas manchetes, mas na vida concreta do nosso povo, trabalhador do campo, pouco de recurso chegou por parte do Estado. É um cenário que se relaciona, porque a questão do clima, que não traz a chuva, também quando traz, acaba vindo com o temporal e acaba resultando na falta de energia elétrica que a gente está vivendo. Mas, olhando um pouco para o trabalhador rural, que é característica aqui do Vale do Taquari, a agricultura familiar. Olhando na esfera federal, a gente está em dois anos de pandemia, e o agricultor não recebeu o auxílio emergencial. E agora tem essa questão da estiagem e que também se busca uma alternativa. O que se pode, de concreto, trazer de informação para esse agricultor que ele poderá ter um auxílio, que ele poderá ter um alento em função da falta de chuvas? Olha, o ano passado, como eu comentava com vocês, dos 23 milhões, extremamente pouco, irrisório pelos prejuízos que o Estado aportou, 10 milhões é do orçamento da Assembleia Legislativa. para ser investimento em construção de açudes, reservatórios de água, enfim, que são medidas nesse momento paliativo, porque não tem chuva para encher os reservatórios. Nós tivemos também, com toda a luta que fizemos com os movimentos sociais, eu acompanhei o governador numa audiência com a ministra Tereza Cristina, lá em 2020, e foi conquistado com toda a mobilização de amplos setores, de vários partidos, representação, deputados, 29 milhões do governo federal. Sabe o que aconteceu? Que as 29 milhões voltaram, não foram gastos aqui no Estado, porque não foi organizada uma estrutura que pudesse dar condições de investir o dinheiro que nós conquistamos e o dinheiro foi contingenciado. Eu disse já, na audiência que tivemos na semana passada na Assembleia, nós temos que lutar para que o que aconteceu ali atrás não aconteça novamente. Está na hora do governador chamar para si a responsabilidade de coordenar as ações sobre as estiagens. Coordenar no Palácio Pratini, por quem ele delegar, que envolva as secretarias afins, que tem estrutura, que tem possibilidade de fazer ações, mas principalmente coordenar a demanda do Estado em direção ao governo federal. A ministra Tereza Cristina esteve aqui recentemente, semana passada, retrasada, disse ela que não trouxe nada de concreto, que estava apenas fazendo um olhar, estava apenas visitando, estava verificando, pediu aos agricultores que rezassem. Nós queremos é que tenha um orçamento, nós temos que colocar a agricultura gaúcha ou a agricultura da região sul no orçamento. Tem que ter auxílio federal, tem que ter a estrutura do Estado à disposição, porque nós já vivemos isso. Eu participei, empresário do Ricardo e Nicolas, das negociações da seca em 2012, porque eu era a base do governo Tarso Gênero. Naquele momento, nós tivemos um aporte de recursos de 206 milhões para fazer frente à seca. Nós conseguimos até alimentação para os animais. Numa negociação com a Conab, tinha um trigo que não era mais possível de ser utilizado para consumo humano, foi destinado para o Rio Grande do Sul, e o governo federal, o governo do Estado levou até as regiões essa alimentação para matar a fome dos animais. Então, nós temos que, neste momento de tanta angústia, não deixar faltar o básico para as famílias. Garantir água, de qualquer forma, e também pensar num programa como tínhamos também lá no governo Tarso, irrigando a agricultura familiar, mais água, mais renda, que eram estruturas com orçamento, que funcionou muito bem e que, infelizmente, foram esvaziadas nos últimos períodos. Então, eu acho que é atender o emergencial, é garantir um crédito emergencial para que o agricultor possa fazer novamente a sua plantação e preparar estruturas para que, quando chegar o inverno, quando tiver chuva, a gente tiver condições de armazenar essa água para que, na próxima seca, que ela virá, infelizmente, a gente viva uma nova condição. Deputado estadual Edgar Preto, fale um pouco mais. O senhor falou de um ano de carência, de dois anos de prazo, em relação à frente parlamentar em defesa do crédito emergencial para a agricultura familiar, no que consiste, questão de valores, quem é que vai poder, se são todos os agricultores, como é que vocês estão projetando isso e a tramitação do projeto, você entende que, o senhor entende que tem chance de passar na Assembleia? Tem muita chance. Ele já passou na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que analisa, tecnicamente, se o projeto está ok. O relator foi o deputado Sérgio Turra, do PP. Eu, junto com a representação de Movimentos Sociais do Campo, conversamos com o deputado Turra, explicamos a ele os motivos e as necessidades, explicamos o formato dessa matéria. Ele fez um parecer favorável, já passou na Comissão de Constituição e Justiça, está hoje na Comissão de Agricultura, passando nessa que a Comissão de Méritos está apta a ser votada no plenário, com a urgência que a base governista estabeleceu, porque tem a maioria também em todas as comissões, e o que nós estamos pedindo é um crédito, naquele momento, direcionado especialmente à produção de alimentos. Duas modalidades. A primeira seria um crédito para aqueles agricultores mais empobrecidos do campo, digamos assim. Um crédito de até R$ 5 mil, para esta modalidade, que são para os mais pobres, teria a devolução de 50% e os outros 50% o Estado bancaria. Além de ter juros zero e abre também no projeto a possibilidade, para esta modalidade, para essas famílias pagarem o restante, vendendo a sua própria produção para as entidades sociais, por exemplo, merenda escolar, que o município dê prioridade à compra desses agricultores numa organização junto com o Estado. A outra modalidade seria para agricultores jamais estruturados de R$ 10 a R$ 15 mil, para esses não tem esse rebate dos 50%, mas teria um ano de carência, dois anos de prazo e juros zero. Nós fizemos, inclusive, os cálculos que com R$ 50 mil milhões, R$ 50 milhões, que o governo tirasse do orçamento, botasse no FEAPER, que é o fundo que tem hoje a estrutura do Estado para organizar e implementar políticas para a agricultura familiar, para a produção de alimentos, daria para levar como financiamento a juros zero, por três anos de prazo, R$ 1 bilhão. Nós achamos que seria para começar um bom aporte. Mas esse era o projeto antes da estiagem, nessa linha de crédito especial, e agora com a estiagem a gente tem que potencializar ainda mais, porque não é só a questão do leite que foi atingido, não é só a questão de hortifrute grangeiro, tem a soja, tem o arroz, tem o milho, está se perdendo praticamente tudo. Então, a agricultura, de um modo geral, pequenos, médios e grandes, estão precisando da atenção do Estado. Já que temos, prezados ouvintes, a importância desse setor no PIB, já que estamos pagando aqui no Rio Grande do Sul a comida mais cara do Brasil, sabiam, prezados ouvintes, nesse território que tudo que se planta dá, que tem um povo trabalhador, que tem um solo fértil, é o local do Brasil que a comida está custando mais cara. R$ 691 é o valor de uma cesta básica. Ou seja, nós estamos abastecendo nossos mercados com produção que vem de fora, porque os governos abdicaram em produzir, implementar políticas públicas para os nossos agricultores. Vai virando e vão migrando todos para a monocultura, mesmo o minifúndio, mesmo o pequeno agricultor, bota na conta a sua questão econômica e ele se viabiliza muito mais, muitas vezes, arrendando a sua terra para a monocultura, do que ele produzir alimento. Nós diminuímos, para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, 40% a menos de feijão vem sendo plantada, 50% a menos de milho e, segundo a Imater, em cinco anos, nós tivemos 46 mil famílias de agricultores que abandonaram a produção do leite. E, desta forma, nós estamos desabastecendo o nosso mercado interno, tendo que abastecer os mercados com produção de fora, o custo se eleva, pagando a cesta básica mais cara no estado que produz tanto. Bom, ainda em relação à tramitação desse projeto, quais que são os próximos passos e se tem como prever alguma expectativa de votação? Nós começamos agora, logo mais, o ano legislativo, começamos o mês que vem, já no ano legislativo. Nós continuamos essa mobilização, é pauta do conjunto dos movimentos sociais do campo, especialmente ligado à agricultura familiar, que se acelere essa tramitação. Como eu disse, o governo que estabelece um ritmo, quando o governo tem uma base de maioria, como é o Eduardo Leite, ele, se quiser determinar para a sua base que esse projeto vá ao plenário, em duas semanas ele pode ir ao plenário. Isso tudo é um ritmo político também, que se dá muitas vezes pela movimentação da sociedade. Mas nós dissemos, inclusive, Nicolas e Ricardo, que o governo não se preocupe com o protagonismo a nós. Se tiver problemas desta matéria tramitar, ser aprovada e sancionada pelo governo, porque é de uma bancada de oposição, não tem problema, a gente retira nosso projeto e o governo que manda de um de origem do executivo e nós apoiamos da mesma forma. O que não dá é para a gente deixar o agricultor hoje dependendo quase que exclusivamente do mercado internacional. Por isso que os agricultores, mesmo os minifúndios, migram para a soja, porque não depende nem do Eduardo Leite nem do Bolsonaro, quase que exclusivamente da China, que o ano passado comprou 97% da produção de soja que foi embora daqui foi para a China. Ou seja, nós estamos utilizando o nosso solo, porque a URQ está dando viabilidade econômica mais ao agricultor para produzir comida para os animais na China e não estamos preocupados com 1 milhão e 200 mil pessoas no Rio Grande do Sul que vivem na extrema pobreza, faltando alimentação muitas vezes. Deputado estadual Edgar Preto, do Partido dos Trabalhadores, assim como há sete meses o governo de Estrela moveu uma ação contra a RGE por falta de energia e teve decisão favorável de ontem da segunda vara judicial por falta de energia e até na outra vez tinha até uma implicação de multa por tempo que a RGE deixasse a comunidade sem energia elétrica. O senhor já está movimentando então esse encontro, queria que falassem sobre esse encontro amanhã, como é que vai ser lá em Porto Alegre, Ministério Público, tem outras entidades também para ver e que tipo de soluções vocês esperam desse encontro, especialmente para a nossa comunidade aqui do Vale do Itacoari, que sofre tanto com a falta de energia elétrica por parte da RGE. Bom, eu fui demandado aqui pela região, pelo presidente Luciano Moresco, que é presidente do consórcio do Codevate. Conselho de Desenvolvimento do Vale do Itacoari. Do Vale do Itacoari. Ontem de tarde ele me relatou o que eu já tinha ficado sabendo pela postagem que vocês colocaram na rede, que é aquele protesto desesperado ali daquela senhora do município de Colinas, Isso. que trouxe o leite e deixou aqui na frente da sede da RGE. Um protesto dizendo ela que perde milhares de litros de leite por dia. Eu tenho relatos, prezados ouvintes, de propriedades que estavam desde sábado sem energia. Vocês imaginam o que é uma casa num calor como esse ficar sem luz? O que é um agricultor que produz frango, que precisa além da água, da ventilação, que produz suíno? Então é um drama que se acirra ainda mais o sofrimento a partir dessa estiagem que nós estamos. E a EGR, aliás, a RGE, é a que tem a concessão da energia para esta região. Tem normas, tem contratos firmados, tem obrigação que deve ser cumprida porque todos vocês pagam a sua conta de luz no final do mês, pagam uma conta cara, se não pagam a luz é cortada, mas então, neste momento, na minha opinião, não é só o direito do consumidor que está sendo desrespeitado, tem toda uma lógica econômica que está impactando essa região porque não está sendo cumprido por certo o que está estabelecido nessa concessão. Eu recorri ao Ministério Público, falei ontem de tarde com o nosso Procurador-Geral, Dr. Marcelo Dornelis, foi muito receptivo e disse que já tinha acompanhado também as notícias desse drama aqui. Na Assembleia, esse assunto não é novo, viu? Muitas audiências já foram, aconteceram, audiências públicas, audiências com o Estado, com a GERGS, e as coisas se repetem, isso não pode mais acontecer. O Procurador-Geral se comprometeu comigo ontem de convocar a RGE e a GERGS para estar junto nesta reunião. Hoje de tarde, na reunião aqui com a Associação dos Municípios do Vale, eu vou tratar disso, escolher ali uma representação dos prefeitos e do consórcio, possivelmente algum agricultor, que é importante também estar presente, para relatar lá para as autoridades o seu drama, que é desse coletivo, para ver se a gente encontra um caminho. O que nós queremos é, quem sabe, firmar um protocolo de compromissos, que eventos como esse não ocorra mais. Chega dessa história de dar um raio, porque tem um poste podre, porque ainda tem poste de madeira e falta energia por uma semana. Chega de prejuízo para essa região e para outras regiões de Estado. agora me ligou um senhor amigo meu lá de Santa Cruz, dizendo que o drama que o Vale aqui está vivendo, a região de Santa Cruz, da mesma forma, pedindo para se integrar a esse grupo que vai amanhã lá no Ministério Público. Nós faremos o que está ao nosso alcance, a buscar as autoridades para cobrar o que está colocado nessa concessão que a RGE tem e que precisa cumprir. Muito bem. Outro assunto que a gente vai trazer em relação às eleições de 2022. O governador Eduardo Leite já em diversas entrevistas, inclusive para o Grupo Independente, afirmou que não é candidato à reeleição. Inclusive tivemos recentemente sido divulgado uma pesquisa da Real Time Big Data, divulgada pelo jornal Correio do Povo e que coloca justamente os dois últimos governadores na liderança das pesquisas, mas em um cenário sem Eduardo Leite. e sem José Ivo Sartori, o senhor aparece na quarta colocação com 4% dos votos, inclusive à frente do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior. Qual que é a avaliação que o senhor faz como pré-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul? Bom, o nosso partido, apesar do Nicolas Ricardo e ouvintes, já há algum tempo vem trabalhando essa possibilidade de uma troca geracional, uma renovação política, porque até aqui com muita honra nós sempre tivemos a liderança do Olívio Dutra e do Tarso Genro nos pleitos das disputas para o Executivo Estadual. Os dois foram governadores. Nós temos, portanto, um legado também para apresentar defeitos dos governos que nós constituímos aqui no Rio Grande do Sul e também a nível nacional. Obviamente, também cometendo erros, porque, afinal de contas, somos seres humanos passivos de erros, mas os nossos acertos, o nosso legado, pelo que eu vejo, pelo que eu escuto, pelo sentimento que tem na sociedade, está muito presente em conquistas importantes. Então, foi a partir do Conselho e da opinião do Olívio Dutra e do Tarso Genro, do senador Paulo Paim, que é uma voz importante para nós, é que o meu nome foi apresentado para o conjunto do nosso partido. Conseguimos uma unanimidade na nossa bancada estadual e federal, para os ouvintes também saberem, falo isso com alegria, nós já somos pela quinta vez consecutiva a maior bancada no Parlamento Gaúcho. A nível nacional, individualmente, o PT também tem a maior bancada. Não fomos para o segundo turno aqui na eleição passada, mas sempre nós estivemos disputando o segundo turno, porque o nosso partido tem um recall aí importante, em torno de 20% aqui no estado de preferência do eleitor. E o meu nome, então, está colocado nessa condição de unanimidade. O debate construindo até aqui pelo PT, o símbolo disso tudo é a nossa união. E, obviamente, nós não queremos fazer isso sozinhos. estamos em um grande diálogo com outros partidos do campo democrático e popular, ter conversado muito com lideranças do PDT, lideranças do PSB, com o próprio Beto Albuquerque, também é pré-candidato, com a minha amiga Manuela Dávila, partidos, o PSOL, que indicou meu amigo Pedro Ruas também como pré-candidato, nós estamos em plena conversação. Não faltará, por parte do PT, diálogo, disposição e vontade de formarmos uma frente aqui no Rio Grande do Sul, porque o nosso objetivo principal é formar um palanque muito potente para a candidatura do que é hoje o nosso pré-candidato, o Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula será o nosso candidato, e se depender da nossa luta, da nossa disposição, ele precisa voltar a governar esse país, porque o povo está com saudade de pagar carne R$16,00 como era no governo do PT, que agora está R$44,00, de pagar o feijão mais barato, de pagar uma gasolina, um diesel mais barato, porque, imagine vocês, como é que pode, em um ano, nós já tivemos 15 aumentos dos combustíveis, e isso está diretamente ligado a uma decisão política do governo federal, que tem na Petrobras uma política de garantir o lucro dos acionistas sem se preocupar com o objetivo principal dessa empresa pública, que é garantir a geração de emprego, garantir oportunidades. Então, nós queremos mudar esse cenário, não queremos fazer sozinho, e o meu nome está colocado, apresado o Nicolas e Ricardo, está colocado também para as minhas características, saber conviver com as diferenças, saber respeitar quem pensa ao contrário do que eu penso, e a nossa caminhada, que será com muita participação, está sendo, é sem ódio, é sem rancor, é sem revanchismo, eu acho que aqueles que mais precisam do Estado, aqueles que estão preocupados com o emprego, com a saúde, com a educação, com a segurança, com a oportunidade, aquele que não quer esmola, que não quer benevolência, que é uma oportunidade, ele não quer briga, chega de ódio, nós queremos dar as mãos e estabelecer um novo momento para o Rio Grande e para o nosso país. Esse é o espírito da nossa pré-candidatura, logo mais candidato, e se Deus quiser, com a nossa mobilização, nós voltar a governar de novo o Rio Grande do Sul e mostrar que é possível estabelecer um novo momento. Para a gente fechar, deputado Edgar Preto, até pelo adiantar da hora, mas só para deixar claro, o senhor falou em Pedro Ruas, o senhor falou em Beto Albuquerque, falou em outros nomes que são pré-candidatos pelos seus partidos também. O PT cogita ser vice de algum desses candidatos ou como é que seria essa coligação, como é que seria essa parceria, já que são outros que também estão dizendo que tem a intenção de governar o Rio Grande do Sul? Nós estamos muito sintonizados com o debate nacional. Aliás, hoje de noite eu tenho uma reunião com a presidenta Gleice, virtual, obviamente, para ela também trazer para nós o panorama do debate nacional, porque o presidente Lula trabalha na possibilidade de ter o PSB junto nesta frente e outros partidos também. E a partir dessa negociação que se dará nacionalmente, desencadeia para os estados. O PSB pleiteou aqui no Rio Grande do Sul e outros estados também nesta coligação ter cabeça de chapa. Mas eu tenho dito o seguinte, eu que já sou calejado, apesar de não ser tão velho assim, em negociações, em apresentar pauta, reivindicar, a gente sabe quando tu senta numa mesa para negociação, nem todos os seus pontos de pauta são atendidos. E certamente nossos dirigentes haverão de achar uma equação a nível nacional e que isso fará diferença aqui no nosso estado. Mas claro, quando a gente aceita sentar numa mesa para negociar, a gente está aberto a todas as possibilidades. Sempre tenho dito também, tem que olhar a história, olhar o tamanho. Nós somos a maior bancada aqui no estado, nós já governamos o estado duas vezes, nós governamos as principais cidades do nosso estado. Temos um legado, portanto, para apresentar. Mas isso com muito respeito, com muita compreensão, com esses partidos do nosso campo, porque nós queremos muito formar essa frente política aqui no estado. Bom, o tema eleições será pauta ao longo de todo esse ano de dois mil e vinte e dois e a gente vai certamente abordar bastante esses assuntos. Deputado, muito obrigado pela presença aqui, uma boa caminhada aqui pela região para ver a realidade, falar com lideranças políticas também e amanhã esse encontro importante também em Porto Alegre. Agradeço o carinho da recepção, obrigado a Rádio e o Grupo Independente, esse grande veículo de comunicação que faz comunicação com muita competência e com democracia, o que é muito necessário agora. Eu me comprometo amanhã em passar para vocês o retorno da nossa reunião das quatorze horas, se tudo der certo, já marcado para tratar então da falta de energia dessa região e também as ações que nós faremos a partir da nossa estada na região e outras regiões sobre a questão da seca. Muito obrigado e um abraço a todos. E é somente com essa mobilização política que a gente vai poder ter algum resultado puxado justamente